Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou testar a vocês uma forma como você pode estar instalando e configurando o aplicativo do WhatsApp no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar aí instalando e fazendo a configuração principal do WhatsApp, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, para você estar instalando o WhatsApp é bem simples. Primeiramente você vai ver aqui na Play Store. Você pode estar pesquisando por ele aqui. Está vindo aqui na barra de pesquisa, vai estar pesquisando o WhatsApp, já vai estar aparecendo aqui. Aqui como vocês podem ver, o aplicativo já vai estar aparecendo. Então, vamos clicar na opção de instalar. E quando a instalação terminar, pessoal, eu voltarei com vocês aqui rapidamente. Bom pessoal, o aplicativo do WhatsApp já foi instalado aqui, como vocês podem ver, né? Agora eu vou estar vindo aqui para fazer aquelas configurações iniciais e mostrar o passo a passo para vocês de como você pode estar aí configurando. Primeiramente, como vocês podem ver, ele vai estar aparecendo aqui a opção de escolher o idioma de vocês. No caso aqui, eu apertei sem querer, mas você pode estar voltando aqui e colocando português. Vai estar vindo em concordar e continuar. E vamos estar vindo no passo a passo. Ele vai pedir permissão para estar enviando notificações para o celular. Vou estar aceitando aqui. Aí aqui agora, pessoal, você vai estar adicionando o número do chip de vocês, né pessoal? Vai estar colocando aí o número de vocês, ó. Você coloca isso aqui e vai estar inserindo o número de vocês rapidamente. Eu vou estar inventando o número aqui, só para mostrar para vocês. E aqui eu vou estar confirmando a opção, certo? Ó, vai estar aparecendo aqui. Feito isso, ó, ele vai começar a estar buscando esse número do chip de vocês. Ele vai estar confirmando. Confirmando. No caso, é só você vir aqui e vai confirmar. Aí aqui, pessoal, no meu caso, eu não vou estar conseguindo terminar de mostrar o passo a passo, pois eu não estou com o chip inserido no celular. Mas caso você já tenha aparecido essa tela aqui, ele vai estar enviando um código de SMS para o celular de vocês. E você vai estar inserindo esse código aqui, para depois você já estar conseguindo utilizar o WhatsApp, certo? É bem simples. Depois de colocar o número de vocês que vêm para essa tela, basta você digitar o código de SMS que você vai estar recebendo aí no seu celular, depois vai estar inserindo aqui, e depois vai estar fazendo as configurações bem simples aí, que vai estar registrando do seu WhatsApp, como colocar o seu nome, uma foto de perfil, entre outras funções bem básicas, certo? Então, o vídeo é basicamente esse. É bem simples aí de você estar configurando o seu WhatsApp e instalando ele. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!